Música A filiação partidária é um requisito essencial para quem deseja concorrer a cargos eletivos nas eleições municipais, estaduais e nacionais. Sem estar filiado a um partido, o candidato ou candidata não pode concorrer a cargos políticos. Além de ser uma exigência legal, a filiação partidária é fundamental para garantir que os candidatos tenham apoio e respaldo de uma estrutura partidária durante as campanhas eleitorais. Esse ano é ano de eleições municipais, por isso quem pretende se candidatar a um cargo de vereador, vice-prefeito ou prefeito tem que se filiar a um partido político até o dia 6 de abril, sábado ou agora. Essa data é fixada pela legislação eleitoral e antecede seis meses da data do primeiro turno do pleito, que acontece no dia 6 de outubro. A legislação também define outros critérios de elegibilidade, entre eles a nacionalidade brasileira possuir alistamento eleitoral e domicílio na região de candidatura, estar no pleno exercício dos direitos políticos, podendo a pessoa votar e ser votada. Música Música